E agora chegou o momento de a gente bater um papo com o empresário Antônio de Souza, que é o proprietário da Daterra Empreendimentos. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre o dia do corretor. Hoje, dia 27 de agosto, comemora-se o dia do corretor. Uma data importante para vocês, né, Antônio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos. É muito importante, sim. Um prestador de serviço, o corretor de imóveis, essa lei, ela veio com o tempo se mudando e veio até a sociedade tomar conhecimento. O que é a profissão no corretor de imóveis? Começou, iniciou em 1930, com Getúlio Vargas. E depois, nos anos 40 e 80, com o presidente Geisel, que realmente aí deu, instituiu mesmo, de fato, né, a legalização do corretor de imóveis. Mas é muito bonito. Eu estou com 42 anos na profissão. Qual que é a função do corretor de imóveis? Aproximar as pessoas. Tirar as dificuldades na negociação. Ana, por exemplo, você quer comprar um terreno de um vizinho. É muito difícil você iniciar a negociação de um vizinho, de um amigo, negociar com um amigo. Então, aí é onde entra o corretor de imóveis. Você fala, não, vou contratar um corretor de imóveis para lidar com essa negociação. Agora, além de você necessitar dessa presença do corretor de imóveis, tem as garantias. Eu vou falar muito nas garantias do corretor de imóveis e aquele que não é corretor de imóveis. Vamos chamar de picareta. No artigo 722 do Código Civil, está lá declarado, está lá para que é bom as pessoas pesquisarem isso. Dá as garantias de adquirir um imóvel através de um corretor credenciado. Ele tem a responsabilidade de apresentar todas as certidões para você. Tem que ser transparente o negócio. Verificar no registro de imóveis se aquele imóvel tem alguma pendência, alguma observação de penhora. Se aquela pessoa que está vendendo mesmo, ela tem outro sócio ou cônjuge que participa da venda. Então, ele tem que verificar tudo isso. Tirar as certidões do município, ver se não tem débito, tributos. Isso tudo é serviço do corretor de imóveis. Para não ter dor de cabeça depois do proprietário, né, Toninho? Por isso que existe esse profissional, né? Exatamente. E ele responde por isso. Cível e criminalmente. E pode ter se afastado da profissão. Pode ser condenado. Nós temos algo que cresce, que regulamenta tudo isso. Então, as garantias de ser comprado um corretor de imóveis, é assim, as pessoas ainda relutam ainda em procurar uns honorários mais em conta, mais barato. Esse é o ditado, do barato pode sair caro. Então, o corretor de imóveis veio, ele se legalizou, fez um curso. Então, essas são as garantias. Eu vejo, Ana, assim, em Três Lagos nós estamos de parabéns, em relação com outros estados. Você percebe que em Três Lagos é pouco você ver denúncia de corretor de imóveis, desvio de conduta. Quantos corretores de imóveis tem em Três Lagos, Toninho? Ana, aqui, os corretores de imóveis e as imobiliárias se contrataram muito corretor, ajudaram-se a profissionalizar os corretores. Então, foi assim, um crescimento... É bom, a cidade cresceu e necessita de corretor de imóveis. Mas nós temos aí... Agora, uma surpresa para Três Lagos, tá? Nós temos aí, na classe de corretor de imóveis, 70% feminino. Feminino. São mulheres. 70% são mulheres? Vamos só observar. E você conhece, tá aí. Imobiliária em Três Lagos é o destaque. Da terra, é uma delas. Não, vamos lá, da terra. Mas vamos lá. As outras são, na maioria, proprietárias mulheres. Né? Pacto Imóvel, Ana Helena Imóvel, Assol Imobiliária. E outras são proprietárias mulheres, empresárias, o setor de corretor de imóveis. Que legal. Então, e as funcionárias? Hoje, na minha empresa, 80% das corretoras são mulheres. Isso é uma estimativa de quantos tem corretores? Uns 100 corretores? Ah, muito mais. Muito mais que 100? Muito mais. Uns 200? É aí. Por aí, os 200 corretores? É. É, daí para mais. São todos credenciados, todos certinhos, com registro. Por isso, você já falou aí da importância de procurar um profissional. E no caso, porque a gente sabe que tem pessoas que acabam vendendo imóveis, se diz corretor, mas não tem um documento. Como denunciar nesses casos, Toninho? No mistério público, né? No Cresce. Mas essa... Está acabando bem, sabe? O pessoal está mais consciente em procurar imobiliária. Esse é o ideal, né, Toninho? Tem muita gente que já teve dor de cabeça comprando aí de terceiros, de outras pessoas que não são preparadas, credenciadas, né? E você vê esses loteamentos que tem em Tragoas, né? O número de loteamentos, hoje, nós temos ativo vendendo loteamento em Tragoas, 12 loteamentos. 12 loteamentos, bastante, né? É. Então, isso daí é impulsionado por quem? Por corretor de imóveis credenciados. Porque os plantões e o loteador não admitem pessoas que não sejam habilitadas e credenciadas. Por quê? Ele também responde. Então, isso vai ser difícil. Você vai nos plantões de venda, a fiscalização do crédito vem e vai em cima do proprietário também. Ele é corresponsável por isso. Então, isso está trazendo uma segurança muito grande para a população. Ana, outra vez que eu estive aqui também, dando uma entrevista, eu falei dos cuidados que tem que ter uma pessoa na hora da compra. Você vai comprar o seu imóvel? Principalmente o primeiro imóvel. É o sonho de todas as pessoas ter o seu imóvel. Verificar primeiro onde está comprando e de quem está comprando. exigir essa documentação. Mas também exigir a documentação da aprovação da obra. Exigir também o projeto da obra. Vamos citar um caso assim, é gritante isso. Se você compra um imóvel novo, ele tem um projeto. Um projeto estrutural, arquitetônico, de elétrica e hidráulica. Bom, quando você adquire um imóvel, você assina todo aquele documento, consegue um financiamento e a pessoa vai lhe fazer a entrega da chave para você. Está bom? Não, está péssimo. Porque você comprou a casa, você vai imobiliar. Vamos falar na cozinha. Você vai colocar armários na cozinha. Ali tem a parte elétrica embutida e tem a parte hidráulica e encanamento também embutida. Você vai furar a parede. Você não sabe onde você está furando. Você pode atingir um cano de água ou uma fiação elétrica. Então, você tem que exigir esse projeto do vendedor, da construtora, imobiliária. Para você, quando fizer também, mas isso ajuda tudo, quando você, é o sonho também de todo mundo, ampliar a sua casa. Naquela ampliação, você precisa saber onde está o esgoto, onde está o ponto de energia, para dar uma expansão. E água. Você sabe quantos mil litros tem a sua caixa d'água na sua laje? Pouca gente sabe disso. Porque, às vezes, você compra com mil litros, ela só tem 500. E isso tudo consta no projeto e deve ser exigido? Deve ser exigido porque, se construiu, tem o projeto. Principalmente porque tem que financiar. A Caixa Econômica, ou outro órgão, ou outro banco, financiador, ele exige isso. E por que não você exige para você? É o direito seu. Então, você tem que exigir isso. Porque, no imóvel, aquilo, até para uma manutenção, ou eletricista, ou encanador, ele quer saber onde está o ponto. Isso é interessante. A saída do medidor, do hidrômetro, entrando para dentro do imóvel, ali ele tem uma distribuição. E onde? Para onde distribui? Eu vou lá para o meu banheiro, mas passa por onde? Dentro da casa ou no corredor? Eu não sei. Então, é uma dica aí das pessoas, é muito interessante isso também. É importante mesmo. E outra coisa muito importante, que está acontecendo muito isso, é você adquirir um imóvel, você tira a certidão do imóvel, o corredor mostra para o cliente, é 12 por 30, tem 12 por 30. Você chega na frente do terreno, 12 por 30, olha a certidão, documento, está tudo bem, né? Não está, não. O pior vem depois. Você comprou aquele imóvel, pagou, tem toda a certidão, está murado. Com pouco você comprou um terreno, murado. Na hora da construção, vai o engenheiro medir para fazer o projeto da casa. Ana, seu terreno está faltando 30 metros de testada. Não, 30 centímetros, meio metro. Isso acontece. Por quê? Mesmo quem está vendendo, às vezes ele está inocente, porque o vizinho construiu um muro um pouco a mais para dentro do terreno dele. E ele está vendendo você como 12 por 30. Manoel, 11,5 por 30. Isso está acontecendo muito. Então, você tem que exigir do corretor de imóvel, a medição, faz o requerimento, fazer a medição, pelo poder público municipal. Aí vão os topógrafos da prefeitura e faz a medição. Isso é uma dica muito importante. Porque lá na frente, você já pagou, já recebeu imóvel, às vezes até construiu. Às vezes até construiu. E aí? Exatamente. É uma coisa importantíssima. O adquirente, o comprador, exige isso. Por isso que tem que comprar com o corretor mesmo, com imobiliárias credenciadas, que já estão aí no ramo há tanto tempo, que já tem conhecimento, para não ter dor de cabeça no futuro. O poder público é 120, se não me engano, 120 reais. vai lá, eu te entrego um documento da prefeitura, do município, do departamento de topografia lá, para você ter uma tranquilidade, tá? Tem a medição. Até para você não invadir um outro. Às vezes você até inocentemente fala, é que acaba construindo. Toninho, falando ainda sobre o corretor, né, já que hoje é o dia do corretor, você acredita que essa é uma profissão interessante para quem pretende entrar, de repente quem pretende ser um corretor de imóvel? Como fazer para ser um corretor de imóvel? Primeiro, ele tem que ver se tem vocação, em toda a profissão. Tem que ter vocação, né, Toninho? Tem que... Você tem identidade daquilo que você gosta, você tem que ter aquela identidade própria. Eu me orgulho de falar que eu tenho 42 anos de corretor de imóvel. Eu batalho até hoje, né? Eu vou falar a minha idade, tá? Não ligo, não. Mulher que não gosta muito. Eu estou com 67 anos de idade. Está novo ainda, Toninho. Até no sábado, no sábado até meio-dia. Vende imóveis ainda, Toninho? Eu? É. Nossa, não posso ficar sem. É, ainda, mesmo tendo funcionários, tudo ainda... Desde que eu falo, está no DNA, está no sangue, né? Meu pai chamou a Jamil, né? Então, eu já fui criado no comércio mesmo, sabe? Com oito anos de idade, nove anos, meu pai me levava em São Paulo para fazer compra de armarinhos, né? Armarinhos, meu pai vendia, mascate, né? Aham. Nós fomos mascate. E nós... Ele vendia armarinhos e montou uma loja de tecido depois, né? E eu acompanhava com oito anos, nove anos de idade, ele em São Paulo, né? Fazendo compra em São Paulo. Até Paulinho, 25 de março, Oriente. Eu andava com ele tudo naquilo ali. Pegou o dom, herdou o dom do pai. Até hoje está aí na profissão. Não deixo. Que legal. Quando gosta, tem o dom, né, Toninho? E passou para os filhos, inclusive, isso, né? É interessante, né? Eu achei legal. Eles vieram por decisão deles, trabalhar comigo. E hoje, só com a empresa, eu só estou com uma parte de loteamento lá. Ele... Você vê minha filha, a Paula, né? Ela tem a empresa de locação. Ela formou em São Paulo um direito na Damage. Tirou a OAB, né? E chegou em mim e falou, pai, não vou advogar. Eu presto um concurso com o Magistério Rio, da OAB, e vai ser uma juíza. Não, não, não. Imobiliário. Tá lá. Vem o Igor, também é bacharel em direito, trabalha comigo. E a Poliana, que também trabalha comigo, ela foi morrer em São Paulo em ciências imobiliárias. Olha que legal, né? Então, os filhos... Todos seguiram o mesmo caminho do pai. E eu também segui o outro caminho, porque dois fizeram direito. E eu formei em Araçatuba. Direito também. Eu sou bacharel em direito também. Que legal, que bacana. Família inteira no ramo. Interessante, né? Que bacana. Até na mulher quem cresce. Olha que legal. Até a mulher, que bacana. É verdade, assim. Eu acho que eu contaminei o povo, hein? Foi picada pela mosquinha. Toninho, nessa profissão, o que você acha que precisa ser melhorado ainda nessa área, nesse ramo? Qualificar. Qualificação. Em tudo na vida, né? É. É, vamos, assim, qualificar. Mas no setor imobiliário, corretor de imóveis, sempre ele tem que atualizar. Porque, vamos falar de Terzagoso. A expansão urbana está muito rápida em Terzagoso. É verdade. É, expansão urbana está. E tem vários empreendimentos de segmentos imobiliários diferenciados. Hoje, o corretor de imóveis, ele está vendendo Minha Casa Minha Vida, mas verde e amarelo hoje, né? É. Ele tem que lidar com documentação, ele tem que entender um pouco da parte jurídica. Entender de parte jurídica não quer dizer que você tem que ser advogado. Sim. Você lê. O principal, né? das garantias, da venda, financiamento, coeficiente de juros. Porque se você for adquirir um imóvel meu na minha empresa, eu tenho que oferecer para você ver qual algo financeiro que está financiando esse segmento, né? Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, para você ter uma taxa diferenciada. Não só a satisfação de você adquirir um imóvel, a satisfação de ser o corretor que te procurou e encontrou uma taxa menor para você. Quer dizer, a sua parcela vai ser menor que no outro banco. Interessante. As condições melhor. E o senhor oferece, então, eu vejo, assim, que o Thiago está precisando e qualificando, porque senão você vai ficando para trás. É em qualquer profissão. Sim. Não só de corretor. Se você não se reciclando, atualizando, você fica fora do segmento. A verdade é fora do segmento. Em qualquer profissão. Sim. E eu sempre, eu fui fazer direito, em Araçatuba, naquela época difícil, não tinha, é pista simples, né? Tinha a pista, a pista dupla ainda. E nós íamos, saímos daqui quatro da tarde, voltava meia-noite, sete da manhã, estava no serviço. Então, andava 300 quilômetros. É. Mas valeu a pena o esforço, né, Tony? Tudo vale a pena, né? Não é à toa que vocês... Mas o direito veio me acrescentar para me habilitar e ter condições melhores de atender o cliente. Porque transação imobiliária entra para a jurídica, contratual, porque é uma relação jurídica de uma negociação. E você, estando habilitado e qualificado, além do corretor explicar para a pessoa as suas garantias, ler um contrato de compromisso, comprovendo que você está adquirindo o imóvel e pagando, não só ele verificar a documentação, as clausas que pode te assegurar no contrato e ler também, pode ser que umas clausas te prejudiquem. Se as partes estão assinando, é de quem tem direito, né, de assinar aquele instrumento. Então, tem que tomar muito cuidado. Aí entra o corretor. Em Traslagoas ainda existe a associação dos corretores de imóveis, Tony? Tá, existe, sim. Ainda existe, tá em andamento ainda. Deu uma parada, né? Quer dizer, é o grupo tem que... Não tá tão ativo. É, não tá tão ativo como deveria ser. Como foi antes, vamos chamar. Nós tínhamos uma associação mais ativa, mais participativa. E isso vai de cada um administrador, né? Isso não só em associação, mas com comércio, atividade qualquer uma, tem que ter alguém que puxa a fila. Sim, sim. Então, hoje nós estamos aí numa diretoria que acho que não se identificou muito com isso. Não é fácil ser social, porque você cuida do interesse de uma classe. E a vida já tá difícil você cuidar da sua. Você vai cuidar de todos os interesses nela. Então, mas eu acredito que vão reativar, sim, entrar outro pessoal aí e vai melhorar. Que bacana. Toninho, a gente quer agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias. Em teu nome, né? Que já tá tanto tempo aí, mais de 40 anos nessa profissão, a gente parabeniza todos os demais corretores por esse dia. A gente sabe da importância desse profissional, principalmente na hora de você comprar o seu imóvel, né? Principalmente a sua primeira casa, que é o sonho de tanta gente. Então, sempre procure um profissional credenciado. Muito obrigada pela tua presença, viu? Ana, eu também quero desejar a todos os corretores de imóveis, os colegas, né? Meu corretor de imóveis. Esse grupo, que por mais que seja um cuidando da sua profissão, cuidando do seu comércio, do seu negócio, mas nós temos uma união, sim. Nós somos unidos, trocamos ideias, temos uma amizade e temos um bom relacionamento. A gente não vê muito falar em atrito com a imobiliária, a outra não. Nós temos, sim, um respeito profissional por todos da profissão. Então, quero desejar a todos os corredores de imóveis, a todos os empresários do setor imobiliário e também a todos os membros da associação. Espero, com muita ansiedade, que retome logo essa associação para a gente ter motivos para chegar em qualquer órgão público, apresentar projetos e acompanhar o desenvolvimento de Tré-Aguas. Porque o prefeito está fazendo a sua parte. Eu vou estender um pouquinho, nós não falamos do prefeito, a nossa profissão está ligada muito ao município e o gestor, que é o prefeito, é o único prefeito em 42 anos em Tré-Aguas, que eu vi diariamente fazer prestação de serviço, mostrar para a população o que está acontecendo. As coisas aconteciam anteriormente, depois que estava finalizado, que a população ia tomar pé e conhecer esse serviço. Não, o guerreiro, o prefeito, ele vai na obra no início, no meio e no fim. Ele acompanha. Isso é bom, fica muito transparente isso. Isso é muito transparente, muito importante para a nossa Tré-Aguas. Verdade. Tonei, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Ana. Eu que agradeço a toda a emissora, né? O Rosário, os filhos também, né? Também os filhos. O Rosário também os filhos. Ana, muito obrigado pela oportunidade. Sempre à disposição.